Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Salve, salve galerinha do YouTube! Seja todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a portuguesa aqui. Esse é o 19º episódio. Galera, hoje teremos jogos contra o Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Os dois jogos contra o Vasco pela Copa do Brasil e os dois jogos contra o Boa Esporte pela decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje teremos quatro jogos e mais um. São cinco jogos por episódio. Beleza, vai ter mais um se a gente passar. Se a gente não passar, vai ser esses quatro jogos. E vamos lá. Vamos tentar levar a portuguesa a mais uma decisão aí no Campeonato da Série C e tentar ganhar do Vasco aí, né? Tem um baita elenco aí. Vou estar mostrando. Tem um baita elenco aí. Jordi, Iago Pikachu, vários jogadores tops aí, top de linha mesmo. Tem o German Cannon, baita jogador aí, né? E com isso, galera, eu fiz algumas contratações. Como vocês todos sabem, no episódio passado, a gente perdeu o Dudu Brandão, Sebastião Gamarra e o Pantico. Eles eram emprestados, né? Eles eram emprestados do clube, né? Eles eram emprestados. A gente contratou três jogadores, né? Com o dinheiro da premiação da Copa do Brasil, que a gente ganhou cinco milhões, eu resolvi investir no elenco, né? A gente fez contratações interessantes. Fizemos contratações interessantes aí, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Transferência de jogadores. E vendemos também o Cezinha, né? Vendemos o Cezinha aí pro Real Naval, né? Por 424 mil. O Cezinha não tava com o over muito bom, né? A gente contratou o Rafael Furtado por 3 milhões e 700. Ele veio do Paraná, né? Ele veio do Paraná aí por 3 milhões e 700. Contratamos também o José Ricardo Asqueta, do Bela Vista, né? Ele veio até por um valor razoável, né? 435 mil. Eu vou estar mostrando os atributos deles aí daqui a pouco. E contratamos também o Federico Giustin, do Douglas Weing, por 273 mil reais, né? Essas foram as três contratações aí que chegou para o elenco da portuguesa. Vou estar mostrando aqui o primeiro, o Rafael Furtado, né? O Rafael Furtado aí, ele custou uma boa grana, né? Custou 3 milhões aí. Ele tem um overall de 40, né? É um bom overall. Ele veio do Paraná. Um baita jogador. O outro jogador é o José Ricardo. José Ricardo. José Ricardo aqui, um zagueiro pela esquerda, né? Ele tem um bom atributo também. Tem 38 de força aí. Contratamos ele por, como vocês viram, o valor lá. Bem barato, né? Bem barato. E o outro é o Giustin. O Giustin aqui, que é um volante, 31 de força. Contratamos ele também barato. Ele agora tá avaliado em 691 mil, né? Ele tem 20 anos, né? Ele tem desarme e velocidade. Foram essas três contratações aí. Lembrando da regra, eu contratei dois jogadores, como eu vou mostrar aqui pra vocês. Dois jogadores da América do Sul. Eu falei que a gente pode contratar até três, se eu não me engano, né? No começo do primeiro episódio lá, eu falei as regras lá, né? Se eu estiver falando algo errado, vocês vêem lá e colocam no comentários aí quantos jogadores da América do Sul eu posso estar contratando. Eu contratei dois por enquanto, né? Contratei dois Sul-Americano aí. O resto são todos brasileiros. Estamos na média aí. Estamos fortalecendo a equipe da portuguesa cada vez mais. E é isso aí, galera. E vamos pro jogo. Vamos pro jogo aí contra o Vasco. Vamos estar enfrentando o Vasco da gama aí. Já mostrei o elenco. Vamos estar escalando aqui o elenco com esses novos jogadores aí. Vamos jogar no famoso 4-4-2. O José Ricardo chega pra ser titular, o Federico Gostin e o Furtado também, né? Chega pra ser o titulares aí. Beleza, beleza, beleza. Eu vou estar salvando aqui. Eu vou estar salvando aqui o primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Eu fiz essas contratações em off, né? Eu tava estudando os jogadores aí pra o vídeo também não ficar muito extenso, né, galera? Eu vou jogar nos jogos, né? Beleza? Bora lá. Sem mais delongas aí, bora pro jogo contra o Vasco aí pela Copa do Brasil, né? É, vai ser um teste difícil pra Lusa. Vamos jogar fora de casa o primeiro jogo. Vamos jogar num equilibrado, pesado e pelo meio. O time que vai a campo é Vitão, Rafael Furtado, Matheus Vargas, Vinícius Anucelo, Fabrício Bigode e Federico Gostin. Vinícius Silva e Léo Pereira. Na zaga, José Ricardo e Ranieri. No gol, Marcos Vinícius. Partiu fora de casa, Lusa. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo aí pra Vasco e Portuguesa aí no San Januário pra 8 mil pessoas e até agora 0x0. Opa! Penalti pro Vasco. Vamos ver. Line que correu com cavadinha. Boa! 1x0 o Vasco aí. Gol do Vasco aí contra a Portuguesa. Rafael Furtado toma cartão amarelo. Fim de papo aí no primeiro tempo aí. A gente vai perdendo para o Vasco, né? Jogando fora de casa. O Vasco tá tendo um público de 8 mil pessoas, né? Um público até que menor, né? Os padrões do Vasco, né? Vasco que tem uma multidão aí, uma torcida bem gigante. Beleza? Aí eu vou manter o mesmo time. Eu vou manter o mesmo time. vou continuar no equilibrado. Vou continuar no equilibrado e vamos pro jogo, mano. Vamos pro jogo. Bora! Partiu. Segundo tempo pra cima deles, Lusa. Vamos lá até agora. Boa! Vitão diminui, mas o Vasco faz 3x1 aí. 3x1 aí. Vasco da gama pra cima da Lusa. Fim de jogo aí, galera. Perdemos. gol de Linnick, Miranda e Linnick pro Vasco, né? O Linnick aí é o meio de campo. Nós diminuímos até com o Vitão aí. 3x1 o jogo. Vai ser complicado, né? A gente sabe que ia ser complicado a Copa do Brasil, né? Oitava de final. A gente ia começar a pegar time de primeira divisão. Mas vamos lá. Tem o segundo jogo. Cabela ser erguida e vamos lá. Pra cima deles, Lula. Tá aí a Liga Europa, né? Vamos continuar avançando aqui e vamos pra mais uma decisão. Contra o Boa Esporte aí. Eu vou tá salvando aqui. Perdemos, né? Eu já sabia. Eu já tava com os pés no chão. Eu sabia que não ia ser fácil ganhar esse jogo da Copa do Brasil, né? Foi o primeiro jogo. Vamos pro segundo jogo de cabeça erguida. Chegamos muito longe com a portuguesa na Copa do Brasil. O que interessa pra nós realmente é o Brasileirão da Série C. Vamos tá enfrentando Boa Esporte aí, que tem um baita elenco. Tem um baita elenco aí. Tem vários jogadores interessantes, né? A maioria do over dos jogadores dele é 35. Vamos lá, mano. Vamos lá. Cabeça erguida. Vamos tentar ganhar. Vamos escalar aqui o time no famoso 4-4-2. Beleza? O time que vai a campo é Vitão, Rafael Furtado, Matheus Vargas, Vinícius Anucelo, Fabrício Bigode, Federico Gustin, Vinícius Silva, Léo Pereira, Nazaga, José Ricardo e Rani L. No gol, Marcos Vinícius. Partiu! Fora de casa. Pra cima deles, Lusa. Bora que bora. Começa o jogo pra boa esporte portuguesa aí no estádio do Melão. Vamos que vamos, Lusa. Pra cima deles. Vamos lá até agora 0x0. Vamos que vamos. Fim de papo no primeiro tempo aí, galera. Num jogo super equilibrado aí. Tamo com 58% de posse de bola, 12 finalização. Eles tão com 9. Tamo com 2 desarme e 8 passes errados. Eu vou manter o mesmo elenco pra cima deles, Lusa. Começa o segundo tempo da decisão pra boa esporte portuguesa. Vamos lá até agora 0x0. Vamos que vamos, Lusa. Vamos que vamos. Fim de papo, galera. 0x0 terminou o jogo aí pra boa esporte e portuguesa. Um baita jogo, né? Tivemos mais posse de bola. Finalizamos até mais, né? Tivemos 13 desarme, 14 passes errados. Até foi 0x0, né? A gente poderia ter ganho, mas vamos pro segundo jogo. Vamos jogar com o fator casa, né? Vamos tentar jogar com raça e com fé. Pra cima deles, Lusa. Bora tá avançando aqui. Vamos continuar aí. Bora pro segundo jogo da decisão aí contra o Vasco da Gama aí. Vamos tá enfrentando o Vasco da Gama aí no segundo jogo da Copa do Brasil. Lembrando que a gente perdeu, né? A gente perdeu o primeiro jogo de 3x1. Perdemos o primeiro jogo aí de 3x1 pro Vasco, né? Ficou complicado pra gente, mas vamos lá, né? Vamos tentar se despedir aí com dignidade e honra aí na Copa do Brasil. Vamos tá escalando aqui o time no famoso 4x4-2 aí. Vamos jogar de vermelho. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Lusa. Começa o jogo. Vintão faz 1x0 aí em cima do Vasco aí. Vamos que vamos, Lusa. Tamo vencendo aí no primeiro tempo. Vamos que vamos, vamos que vamos. E o Vasco diminui com o Jeman Cano. O Vasco empata aí. Fica cada vez mais difícil aí a gente tentar a classificação, né? pras quartas de final. Mas vamos lá. Vamos manter os pés no chão aí. Vamos continuar o jogo. Vamos manter o mesmo elenco. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Vamos que vamos. Português e Vasco é até agora 1x1. Segundo jogo tá mais equilibrado do que o primeiro. Vamos lá. Vamos pra cima deles, Lusa. É isso aí, galera. Fim de papo. Fomos eliminados da Copa do Brasil. Mas chegamos bem longe. Mostramos aí pro mundo que a Lusa vem firme e forte aí. Empatamos o jogo. O primeiro jogo foi complicado, né? Perdemos na casa deles. Empatamos o jogo aqui em casa. Mas estamos aí. Vamos ver como é que ficou a classificação aí na Copa do Brasil. O Vasco vai tá pegando o Grêmio. A gente estaria pegando o Grêmio. Uma baita pedreira aí. Tá aí o Atlético Paranense vai pegar o Flamengo. O Paraná vai pegar o Santos. E o Cruzeiro vai pegar o Atlético Mineiro. Opa! Duelo Mineiro aí, mano. Na Copa do Brasil. Beleza. Perdemos. Empatamos, né? Mas perdemos na semana do resultado. Faz parte. Vamos tá avançando aqui. Tá aí a Liga Europa. Vamos lá. Recebemos proposta aí de comandar alguns clubes aí. Eu vou tá rejeitando, né? Que a saga é sobre a portuguesa, né? Não tem como a gente ir pra outro clube. Tá rejeitando aqui. Bora lá, galera. Bora lá. Bora tá avançando aqui. Eu vou tá salvando. Eu vou tá salvando aí. Bora jogar o segundo jogo da decisão aí da... Do Brasileirão da Série C aí. Contra o Boa Esporte. Vamos que vamos. Vamos tá escalando aqui o elenco no famoso 4-4-2. Vamos jogar em casa. Fator casa é essencial pra gente nesse jogo. Vamos que vamos. Partiu. Pra cima deles, Luz. Começa o segundo jogo da decisão. Pra portuguesa e Boa Esporte. Vitão faz 1x0. Pra portuguesa em cima do Boa Esporte. Vamos, Bruno. Pra cima deles, Luz. No Canindé. Boa, Vitão. Vitão de novo. Vamos, Luz. Head trick de Vitão aí. Pra portuguesa. Vamos que vamos. Segundo jogo aí. No Canindé. Tamo com 22 mil pessoas. Uma renda de 250 mil pagantes. Vamos que vamos. É o primeiro tempo. Vamos manter nossos pés no chão. Não tem nada a ganhar. Vamos manter aí a mesma pegada aí. Bora pro segundo tempo. Partiu. Pra cima deles, Luz. Vamos que vamos. Começa o segundo tempo aí. Da decisão das quartas de finais do Brasileirão da Série C. Vamos que vamos, Luz. E vai se encerrando. O segundo tempo e fim de papo, galera. Boa, boa, Luz. Passamos aí pra semifinal. Praticamente estamos classificados. Se classifica os quatro primeiros, né? Se eu não estiver enganado. Vamos tá avançando aqui. Tá aí os técnicos sendo demitidos. O Flamengo conquista a Libertadores aí. Né? Flamengo conquista a sua Libertadores aí. Vamos que vamos. Vamos continuar avançando. Vamos lá. E vamos tá pegando o Guarani na semifinal. Né? Vamos tá dando uma olhada no time do Guarani aí. Tá aí o time do Guarani. Tem um baita elenco, né? Tem um elenco muito bom. Pedro Arcosi. Bom jogador. 36 de força. Tem uns jogadores interessantes aqui, mano. Com níveis bem interessantes aí pra contratar aí. Livre. É listado pra transferência, né? Na verdade. Beleza, beleza, beleza. Eu vou tá salvando aqui. A gente chegou na semifinal. Eu acho que se eu não me engano se classifica os quatro primeiros, né? Certeza disso. Eu não tô enganado. Se classifica os quatro primeiros. Eu vou tá vendo aqui. Na outra semifinal é Sampaio, Correio e Volta Redonda. Portugueses e Guarani. E vamos que vamos, mano. Vamos aí. Vamos continuar aqui o jogo. Vamos tá escalando o time aqui no famoso 4-4-2. Vamos lá. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo da decisão aí da semifinal aí do Brasileirão da Série C. Pra Portugueses e Guarani. Vamos que vamos, Lusa. Até agora, 0x0. Vamos que vamos, Lusa. Boa! Boa! Leandro Souza e Vitão. Leandro Souza fez contra. Vitão aí faz o gol pra Lusa. Tamo vencendo por 2x0. Jogando em casa aí no estádio do Canindé pra 22 mil pessoas aí. Vamos que vamos. Vamos manter os pés no chão. Repito sempre. Vamos manter os pés no chão. E vamos lá. Partiu pro segundo tempo. Pra cima deles, Lusa. Vamos lá. Tamo vencendo aí de 2x0 o Guarani aí. Vamos que vamos. O Guarani diminui aí. Leandro Souza aí. Vamos que vamos, Lusa. Vamos que vamos, Lusa. Boa! Fim de papo, galera. Vencemos um jogo aí interessante aí. Guarani e Portugues aí. Leandro Souza fez contra aí. Jogador do Guarani. O Vitão fez 2x0, né? E o Leandro Souza diminuiu aí pro Guarani aí. Com gol aos 20 minutos. Tivemos 52% de posse de bola. 18% de finalização. 12% de desarme e 18% de erro de passes, né? Beleza? Vamos continuar avançando aqui. Tá aí os técnicos sendo demitidos. Beleza, beleza, beleza. Vamos continuar. Eu vou tá salvando aqui. Bora lá pro segundo jogo aí da... Da semifinal aí do Brasileirão da Série C. Vamos que vamos. Vamos que vamos que o chão não pode parar. Vamos lá, vamos lá. Vamos tá escalando aqui o time aqui no famoso 4-4-2 que vocês já conhecem. Vamos tá jogando de branco. Beleza? Vamos lá. Tá escalando o time no 4-4-2. Jogando fora de casa. Pra cima deles, Lusa. Comece o segundo jogo da decisão do Brasileirão Série C aí pra Guarani e Portuguesa. Vamos que vamos, Lusa. No brinco de ouro... No brinco de ouro aí. Vamos lá, 18 mil pessoas no estádio do Guarani. Vamos que vamos. Fim de papo aí do primeiro tempo. Até agora, 0x0. Vamos que vamos. Eles tão com mais posse de bola. Tão jogando mais. Eles tão querendo resultado, né? Vamos continuar aqui. Partiu pro segundo tempo. Eu não vou fazer alteração nenhuma aqui. Esse é o time mais forte que eu tenho. Beleza? Partiu pra cima deles, Lusa. Comece o segundo tempo aí. Vamos que vamos. Até agora, 0x0. Rafael Furtado se lesiona. Rafael. Furtado se lesiona. Eu vou estar substituindo aqui. Colocando o Felipe Almeida aí. Que também é um goleador nato. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou também estar fazendo outra alteração aqui. Vou estar tirando o Vinícius Silva e colocando o Marlon Leme. Pra jogar ali na lateral. Beleza? Bora. Bora continuar aí o segundo tempo aí. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. Até agora, 0x0. Pra Portuguesa e Guarani. Fim de papo, galera. Fim de jogo. A Portuguesa chega na final. Chegamos na final do Campeonato Brasileiro da Série C. Já estamos classificada pra Série B do Brasileirão, né? Já estamos classificada aí pro Brasileirão, né? Brasileirão... Brasileirão 2023, mano. 2023 aí. Vamos estar jogando contra o Sampaio Correia. Nota triste aí. O Rafael Furtado se lesionou, né? Vamos estar avançando aí. Eu acho que ele já melhorou, né? Porque ele não está com a cruz vermelha aqui do lado dele. Ele deve ter melhorado já. Vamos estar enfrentando o Sampaio Correia, que tem um bom elenco. Tem um bom elenco aí. Vamos lá. Vai ser jogão. Vai ser jogão. Nós vamos decidir o jogo no Carindé. Vamos que vamos. Vamos estar escalando aqui o time no famoso 4-4-2. Bora que bora. Vamos lá. Chegamos tão longe aí no Campeonato Brasileiro da Série C. Fomos guerreiros, né? Fomos time de guerreiro. Vamos lá. Vamos lá, Lusa. Pra cima deles. Vamos que vamos. Começa o primeiro jogo da decisão aí pra Sampaio Correia em Português. Até agora 0x0. Vamos que vamos, Lusa. Pra cima deles. Até agora 0x0 aí no primeiro tempo e... Fim de papo no primeiro tempo aí. 0x0 no primeiro tempo. Tamo com mais posse de bola. A finalização tá equilibrada. Vamos que vamos. Vou manter o mesmo elenco. Vou continuar com o mesmo elenco. Vamos lá. Pra cima deles, Lusa. Começa o segundo tempo aí pra decisão. É pênalti pra Lusa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou colocar o Vitão pra cobrar o pênalti. Vamos lá, Vitão. Tô contigo, mano. Ajeitou com carinho. Mandou uma bomba aí. Boa! Gol da Lusa. Vamos que vamos, Lusa. E o Sampaio Correia empata aí. Empata o jogo. Vamos que vamos, Lusa. Até agora 1x1. Pra Português. Boa! Vinícius lá no selo. Vira aqui, vira aqui, vira pra Lusa. Boa! Vamos lá. Tamo na vantagem no primeiro jogo. O segundo jogo, vamos pra vantagem aí de um gol aí. E vamos que vamos. Jogamos aí na Arena Castelão aí. O Sampaio Correia teve uma renda de 373 mil pessoas. Fizemos o gol com o Vitão de pênalti. Júnior Toddynho empatou. E o Vinícius lá no selo. Virou o jogo aos 48 minutos do segundo tempo. E vamos lá, mano. Vamos pra decisão aí. Vamos continuar avançando aqui. E vamos que vamos. Vamos pro segundo jogo aí. Eu vou tá salvando aqui. Tamo jogando bem. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada no... Eu vou dar uma olhada em quem é o artilheiro. Como é que tá a situação aí nos campeonatos. Beleza, galera? E vamos pra esse jogo da decisão aí. Eu vou tá dando uma olhada aqui. Vamos... Vamos ver aqui quem é o artilheiro aí do campeonato... Do campeonato brasileiro da Série C. Felipe Almeida aí. Felipe Almeida é o artilheiro com 15 gols em 18 jogos. Dudu Brandão. Olha o Dudu Brandão aí, ó. Também é artilheiro, mas o Dudu Brandão jogou no nosso time, né? Por isso que ele tá como um artilheiro ali. Beleza, beleza, beleza. Vambora. Vamos que vamos. Vamos lá. É decisão. É decisão aí no campeonato brasileiro da Série C. Segundo jogo aí. E, galera, deixa aquele like pra fortalecer. A Lusa merece cada like de vocês aí. E tamo junto. Vamos que vamos. A gente já tamo classificado pra Série B de 2023. E chegamos bem longe na Copa do Brasil, né? E a Lusa merece todos os likes de vocês aí. E vamos que vamos. Vamos que é decisão. Vamos lá. Vamos tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2. O Vinícius Anuncelo não vai jogar, né? É o Vinícius Anuncelo? Deixa eu ver. É, o Vinícius Anuncelo não vai jogar porque ele tomou três cartão amarelo. Mesmo assim, bora pro jogo. Bora pro jogo com o Bruno Mota aí. No meio de campo. Vamos que vamos. Vamos jogar de vermelho. Vamos tá jogando de vermelho aí. Vamos jogar em casa. Tamo com resultado de 1x0 a favor, né? Com... Na soma do placar. Nós tem 1x0 aí na nossa... Na nossa bagagem aí. E vamos que vamos. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo da grande final aí do Campeonato Brasileiro da Série C. Pra Portuguesa e Sampaio Corrêa até agora. 0x0. Boa! Matheus Lima faz 1x0 pro Sampaio Corrêa. E Vintão! E empata aí. Vamos que vamos, Lusa! Vamos lá. Eu vou tá fazendo alteração aqui. Eu vou tá fazendo alteração aqui. Eu vou tá colocando o Kaique no lugar do Fabrício Bigode. Beleza, beleza, beleza. Eu vou tá também tirando o Léo Pereira e colocar o Marlon Lemes. Vamos que vamos. Tamo com mais posse de bola, mais finalização. O Sampaio Corrêa é um time difícil de ser batido. E vamos lá. Partiu. Pra cima deles, Lusa. Começa aí o segundo tempo. Vamos que vamos, Lusa. Kaique se lesiona. Kaique acaba de se lesionar aí. Eu vou tá substituindo ele no Edson Carioca. Vamos lá. Bora voltar pro jogo. Vamos que vamos, Lusa. Até agora 1x1 na decisão aí. Boa! Vintão vira o jogo pra Portuguesa. E vamos que vamos. Solta o grito da garganta de... É campeão! Vamos, Lusa! A Série C é nossa! Vamos! Jogamos aí no Canidé. Com 23 mil pagantes. Numa renda de 253 mil reais. Matheus Lima faz o gol pro Sampaio Corrêa. Os Vitão empata. E Vitão vira o jogo aos 29 minutos aí. Com 55% de posse de bola. 17 finalização. 23 desarme. 20 passes errados. A Lusa se sagra campeã da Série C. Pode botar mais um título aí. Pra gente aí no nosso hall. No nosso hall de títulos aí. E vamos que vamos. Vamos continuar avançando aí. Tá aí os técnicos sendo demitidos aí. É isso aí, galera. Depois de um pequeno corte que eu fiz. Muitos jogos teve aí depois do nosso título da Série C aí. Tá aqui o Mundial pra quem tem... Pra quem quer ver o Mundial aí, ó. Tá aí os jogos. Vamos ver quem vai se enfrentar na final do Mundial de Clubes aí do Brasfoot. Flamengo venceu o Raja Casablanca por 2x0. Gols de Vitinho e Pedro. O Atlético de Madrid perdeu pro Tigres, mano. Perdeu pro Tigres de 2x1 aí. E a final vai ser Tigres e Flamengo. Vamos ver quem vai se sagrar campeão mundial aí no Brasfoot. Vamos lá, vamos ver. Flamengo se sagra campeão mundial aí. E os flamenguistas devem estar comemorando aí, né? Gols de Pedro Rocha e Vitinho. Olha o Vitinho trazendo alegria pro Flamengo aí, mano. Flamengo se sagra campeão mundial. Eu vou estar avançando aqui. Beleza, beleza, beleza. Tá aí, galera. Chegamos aqui. Vamos ver o que aconteceu nos campeonatos brasileiros de Série A, B, C, D. Vamos estar dando uma olhada. Vamos lá. O Flamengo se sagrou campeão brasileiro, né? Da Série A, né? O Santos foi vice. O Cudê, mano, tá tendo no Santos, mano. O Pepe foi artilheiro na Série B. A Ponte Preta se sagrou campeão. O Cruzeiro foi vice. O Robson foi artilheiro aí na Série C. A Lusa. A Lusa, galera. Se sagrou campeão da Série C, Série B. E, aguardem a gente que estamos chegando, hein? Quem que é esse Antônio técnico? Aí o Sampaio Correia foi o vice com o Alan Al. Aí o artilheiro foi o Felipe Almeida aí. Baita jogador aí. Baita achada aí da portuguesa. Na Série D. O Rio, o Rio Negro aí, se sagrou campeão. O Cruzeiro, do Fernando Agostini, foi vice. O Matheus Lucas, artilheiro aí, com 13 gols. Na Copa do Brasil, o Grêmio se sagrou campeão com o Antônio Zago. De técnico, o Santos foi vice. O Ayrlon, com 6 gols, foi o artilheiro. Vamos estar dando uma olhada no time do ano. Vamos estar dando uma olhada no time do ano da Série C. O Vitão conquistou a bola de ouro aí. Dudu Brandão, do Ceará, que foi jogador da portuguesa, né? Por bastante tempo. O Diego Dole aí, do Curitiba, né? O Marquinhos aqui, do Tom Bense. O Ricardinho, do Vila Nova aí também. Tá aí o time, né? Tá aí o time. Marcos Vinícius, da portuguesa, mano. Como o melhor goleiro também aí da temporada 2022. Boa, boa, boa. Beleza, galera. Eu vou estar avançando aqui para iniciar um novo ano. E já já voltamos. Tamo junto. Voltamos aí, galera. Tamo no ano de 2023. Vai começar o Paulistão. Vai começar o Paulistão aí. A gente teve um lucro de 6.792.000 reais aí, né? Lucramos uma baita grana aí. Tá aí o elenco, né? O elenco tá pegando... Tá encorpando. Tá ficando bom. Galera, e como eu sempre digo. Começo de temporada. Deixem dicas de contratações de jogadores nos comentários. Por favor, galera. É muito importante o comentário de vocês para o vídeo. Porque aí eu vou estar trazendo, olhando os jogadores que vocês estão indicando, entendeu? Eu vou estar vendo direitinho. E vamos estar contratando. O time da Lusa é esse daí. Subiu alguns jogadores da base, como vocês podem ver aí. Subiu bastante jogadores da base aí. Vamos ver aqui as notícias? Eu já renovei o contrato desses três jogadores aí que chegaram aí para a Lusa, né? Os jogadores que chegaram no meio da temporada. Tá aqui. Premiação. A gente recebeu um milhão e meio, né? De classificação na Série C. Beleza, beleza. E aqui a diretoria tá parabenizando a gente pelo título. Vamos dar uma olhada. Troféu do técnico. Vamos dar uma olhada. A gente tem que dar uma olhada, né, galera? Tá aqui. Ganhamos o estadual em 2020. Da segunda divisão, né? O Paulistão da segunda divisão. Ganhamos a Série D em 2021 e ganhamos a Série C, mano. Temos dois títulos aí. Dois títulos muito importantes aí para a Lusa, né? E vamos lá. A caminhada vai ser longa agora. Série B. Tamo na Série B. Vamos estar enfrentando o Guarani aí pelo Paulistão. Tá aí o time do Guarani. Tem um elenco bom. Mas a gente vai estar jogando esse campeonato paulista aí. No próximo vídeo, né? No próximo vídeo, vamos estar vendo aqui como é que está o Brasileirão da Série B. Tá aí, galera. Tá aqui. Cadê a Lusa? Cadê a Lusa? Tá aqui a Lusa, galera. Os quatro que subiram. Guarani, Volta Redonda, Sampaio Correia e a Portuguesa, mano. Tá aí. Vai ser complicado para a gente subir, né? Subir para a Série A. O meu intuito é se manter na Série B. Mas se vir uma classificação, cara, eu vou ficar muito contente. Tá aí os times aí que vão brigar por um acesso na Série A. Vamos ver aí os times que subiram para a Série A. Foi o Figueirense, o Operário aí de Jean. O Cruzeiro e a Ponte Preta aí subiram aí de divisão. Beleza, beleza, beleza. Eu achei que o Vitão, como foi Bola de Ouro, seria estrela, né? Mas beleza, tudo bem. Galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estão gostando aí da nossa série com a Lusa. Galera, esmaga o like que é complicado para mim estar trazendo o vídeo da Lusa, né? Porque tem várias séries no canal, várias coisas aí. Muita correria aí no dia a dia, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal. Ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E passem em nossos canais, parceiro. Obrigado, valeu e é campeão! Vamos que vamos, Lusa! Série B até logo ali! Valeu, galera. Tamo junto e fui! Tchau, tchau!